A política do dia é entrando em campo escalado para o nosso time de hoje, nossa disputa de hoje, Eliezer Rodrigues. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde a todos. Ao vivo pela internet, vamos conversar com o senador Piauiense, Eumano Ferrer, do Progressistas. Senador, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Alô! Tudo bem, Lívio? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Quero começar essa entrevista de uma forma diferente. Continuo me chamando de velho trabalhador? Olha, eu sempre gostei de trabalhar e continuo trabalhando. Não é isso, Eliezer? Eliezer é testemunha também. Com certeza. É verdade, é uma marca própria. Senador, quero começar essa entrevista. Aliás, há mais de meio século. Cheguei aqui há 55 anos, faz agora no dia 6, dia 16 de abril. Vim pela Sudene, naquela época, o movimento regional, trabalhando, para trabalhar. E continuo trabalhando muito mais do que anteriormente. O velho trabalhador anunciou recentemente de que o aeroporto de Teresina vai ser privatizado. Na sua concepção, quais são as benefícios desta privatização para a nossa capital, senador? Olha, veja, isso é uma constante hoje do governo e do Ministério da Infraestrutura. Isso tem a vida em aeroportos importantes no Brasil e em várias regiões. Aqui em Fortaleza, por exemplo, São Luís. Aliás, São Luís será agora, nesse próximo leilão do dia 7. São novos investimentos. A capacidade de investimento do Estado brasileiro, principalmente da área federal ou da União, ela caiu muito. E esses aeroportos, como o nosso aqui, estão exigindo novos investimentos. Infelizmente, o Estado já chegou no limite. Só tem uma saída. É a concessão. Concessão em várias empresas, inclusive internacionais, vários grupos têm participado disso no Brasil. E os resultados têm sido excelentes. Então, nós cremos que os investimentos necessários para o nosso aeroporto, a modernização dele, dá-se através dessa concessão que ocorrerá após o leilão que já está aprazado para o dia 7 de maio próximo. Entre o aeroporto de Goiânia, o aeroporto de São Luís, de Palmas, de Teresina e mais dois aeroportos. Um de Petrolina e um outro aí, Petrolina e mais um outro, regional, aeroporto regional. Então, só esse queremos, aliás, apostamos que deverá haver, por exemplo, aqui está previsto investimento de 300 bilhões ao longo de duas décadas. Então, vamos ver se... Vamos ver, não. Tenho certeza, esperamos que seja uma empresa de renome, uma empresa com experiência, com loal nessa área de gestão e administração de aeroportos. Na prática, quais seriam os efeitos positivos, economicamente falando, senador? Olha, veja, isso aí eu acho que vai de primeiro uma concorrência. A concorrência com a modernização, as novas práticas de gestão, cremos, tenho convicção, porque há um mercado, a Teresina não atende só o universo do Estado, principalmente do entorno de Teresina, mas do lado do Maranhão. Então, é mais fácil você deslocar para um aeroporto internacional, aliás, um aeroporto de grande dimensão nacional, como é o de Teresina, vindo do Maranhão, determinadas cidades do Maranhão, até mesmo parar do que ir a Belém ou a São Luísca. Creemos que isto aí vai facilitar, vai aumentar a demanda, já chegamos a mais de um milhão de passageiros por ano. Então, creio que isso aí vai, com esses novos investimentos que serão feitos na modernização do aeroporto, sobretudo no terminal, no terminal do passageiro, acreditamos que vai haver uma dinamização maior após essa grande crise que nós estamos vivenciando. Senador, quando o senhor era prefeito aqui da capital do Estado do Piauí, o senhor realmente trabalhou muito na tentativa de melhorar o nosso terminal aeroportuário aqui da capital. O senhor acredita que será realmente desta vez que nós vamos ter um novo terminal aqui fora, deste entorno do centro da capital, ou realmente nós vamos apenas melhorar a estrutura que já existe? Depois daquela grita, quando nós passamos há 10 anos no comando da cidade de Teresina, por dois anos e nove meses, nós fizemos um trabalho junto ao governo federal, por vista da necessidade de uma ampliação do nosso aeroporto. emergencialmente foi feito aquele módulo, ou seja, o modelo operacional provisório, o módulo do terminal, quer dizer, na saída e na chegada de passageiros. Foi feito aquele módulo, chama-se módulo, para durar cinco anos, já está em oito anos, quer dizer, é o momento, o momento real, chegamos ao limite, ao topo, quer dizer, não podemos mais passar disso, e a saída que o governo encontrou dentro da política de concessões, de privatização, desestatização, que não é o caso, aqui é uma concessão por 30 anos, então cremos que a saída encontrada foi aquela mais palatável e viável, para que nós tenhamos o melhor aeroporto, como hoje, Fortaleza, por exemplo, que foi feito recentemente também, está dando excelentes resultados. Senador, o senhor tem viabilizado um conjunto de obras na área da mobilidade urbana aqui em Teresina, e recentemente um anúncio foi feito também voltado para o interior do Estado, levantou-se até a expectativa de termos aqui no Piauí a presença do presidente Bolsonaro inaugurando algumas dessas obras. Que obras são essas, senador? Veja, além da ponte estalhada, um sonho de todos nós, administradores, políticos, empresários, sobretudo do Vale do Burguéia e ali do Vale, aliás, dos nossos cerrados, era a ponte estalhada, eu ligando os cerrados do Piauí, especificamente a cidade de Santa Filomena, naquela região nossa ali, a Alto Parnaí, a cidade de Alto Parnaí, ligando os cerrados do Piauí e os cerrados do Maranhão. Dentro do grande entorno do Mato Piba, que é um grande programa de desenvolvimento dos cerrados do Piauí, do Maranhão, do Pocantins e da Bahia, Então, cremos que essa fonte de integração já está, é uma realidade, será inaugurada no próximo mês. Há a possibilidade do presidente ir à Santa Filomena ou ir aqui à Terezinha. Então, eu creio que há problema de logística para o deslocamento do presidente, e teria duas opções, o aeroporto internacional da Serra da Capivara, ali em São Raimundo Donato, ou o aeroporto de Barreiras, na Bahia. Já que nós não temos, poderíamos já estar com o aeroporto regional de Bom Jesus, sendo que agora foi feita a licitação, com recursos federais, serão feitos esse aeroporto internacional. E a outra opção do presidente, eu creio que é a mais viável em termos de logística, segurança, etc., e obras maiores, é Terezinha. E aqui nós temos a duplicação de 21 quilômetros de Terezinha a Temerval Lobão, que já estão com esses 5 quilômetros iniciais de duplicação, para ser entregue no próximo mês, o presidente poderá vir em função disso, como é uma aspiração do próprio ministro Bacísio Gomes de Freire, da Infraestrutura. E também as outras obras em andamento do contorno rodoviário de Terezinha, principalmente nós queremos que ele assinasse durante essa vida dele, que poderá ser no próximo mês de abril, ele assinaria a obra de serviço para o início do rebaixamento aqui na João XXIII, na ladeira do Uruguai, que é uma obra emblemática, onde está havendo um congestionamento muito grande de veículos, e só tem essa saída. É o rebaixamento dessa obra da arte que será feita agora no governo dele. Estamos no final do processo de estatuação, e gostaríamos de coincidir com essa vinda dele, que poderá ser no mês de abril, a Terezinha. Então, aqui teria um leque maior de obras para o presidente visitar. Que bom. Senador, desde já, muito obrigado pela sua participação, mas antes de me despedir oficialmente, o povo quer saber por que o senhor não vai disputar a reeleição para o Senado, e se em 2022 deve disputar uma cadeira como deputado federal? Então, veja bem, aquelas pessoas que estão no meu entorno, e só vamos trabalhar, o que eu quero é continuar trabalhando, porque essa é a minha preocupação. Claro que, como parlamentar, eu tenho que disputar o mandato, mas, no princípio, agora, o que eu estou trabalhando com a minha assessoria e outros políticos que estão comigo, me recomendaram, olha, vamos partir logo para o deputado general. Eu queria adiantar para vocês que essa é a nossa meta. Eu quero ter a oportunidade de continuar trabalhando nesses projetos que nós estamos trabalhando. Não trabalhando, não é só aqui, estamos trabalhando no Estado todo. Claro que o trabalho do parlamentar é diferente do trabalho executivo do prefeito, do governador, do presidente. Mas o veinho aqui está preparado para disputar qualquer mandato. Eu quero continuar trabalhando, trabalhando. Então, de princípio, será um mandato de deputado federal, mas o futuro, como dizia o Piauí, esse a Deus pertence. Mas eu estou fixado, trabalhando para o mandato de deputado federal e continuar trabalhando pelo nosso Estado. É isso que eu gosto, de trabalhar. O trabalho significa a pessoa e dá resultados fantásticos para o Estado. Então, espero contar com vocês também. O reinho e o novinho, viu? O reinho vai longe. Beleza. Obrigado, senador. Com certeza. E manifestar meu desejo de continuar trabalhando pelo nosso Estado, por Terezinha, por todos os municípios e pelo Brasil. Nós somos um país muito rico, temos um futuro, vamos superar essa crise. Vocês tenham cuidado, são novinhos, mas têm que guardar esses protocolos. E vamos enfrentar, vamos vacinar todo mundo. Creio que quando nós já vacinamos mais de 60% da nossa população, 65%, 70%, vai cair assustadoramente essa Covid que está atormentando a todos nós. Obrigado, senador. Obrigado, senador. Boa tarde para o senhor, viu? Até o próximo encontro. Obrigado, boa tarde. Um abraço. Elianza, ele quer continuar sendo velho e trabalhador, não importa onde. É interessante, empolgante, inspiradora, essa disposição, esse vigor do senador Elmano Ferrer. É típico do nordestino, do cearense, do piauiense. Pessoa que gosta de trabalhar e quando faz bem a coletividade, isso é potencializado ainda mais. É interessante também voltarmos ao assunto do aeroporto de Teresina. Uma expectativa, na realidade, um desejo muito grande de que essa concessão pública possa trazer mais modernização ao terminal de passageiros aqui da capital, tão sofrido, e realmente possa incentivar uma maior concorrência, uma maior oferta de voos para Teresina, partindo de Teresina. É um desejo não só para a capital do estado do Piauí, para como também outras capitais. Será que vai dar certo, Elianza? Vamos torcer, torcemos para que sim, porque a decisão de privatizar já foi tomada, já vai a leilão para uma concessão, é a alternativa pensada pelo atual governo federal que tem essa competência e foi eleito já com esta carta de programa liberal que tende a desestatizar, ou seja, não necessariamente abrir mão dos órgãos públicos, mas ceder a iniciativa privada para que a iniciativa privada administre, faça investimentos e explore também, porque naturalmente visam o lucro. Então, torcemos para que essa seja realmente a melhor medida. O fato é que, da forma como está, está desproporcional. Teresina precisa, de fato, de um aeroporto maior, mais modernizado, com mais oferta de voos, e isso já tendo um efeito econômico intenso, direto, aqui na nossa cidade. O aeroporto sofrido nosso, hein, Elianza? Espero que realmente traga benefícios para a nossa população. O governador Wellington Dias avalia para a gente a promessa de mais vacinas contra o novo coronavírus aqui para o estado do Piauí. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse assunto, agora mudando totalmente de assunto. O pessoal daqui é animado pelo cronograma que elaboramos, que prevê uma ampliação pela AstraZeneca, nessa parceria com a Fiocruz, de mais vacinas para o Piauí, para o Brasil, para que a gente possa, com isso, acelerar a vacinação e, com isso, controlar, junto com o Butantan, com outras alternativas, controlar tanto o nível de hospitalização elevado, como também reduzir e ainda reduzir óbvios. Segura o comentário sobre esta fala do governador Wellington Dias Eliezer porque o senador Marcelo Castro, senador piauiense pelo MDB, também criticou uma falta de organização do Ministério da Saúde pela falta de um cronograma eficiente do governo federal para a imunização da sociedade brasileira. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar. Aqui no Brasil, infelizmente, nós fizemos a porta errada. O Ministério da Saúde apostou numa vacina única, a da AstraZeneca. E hoje nós temos várias vacinas funcionando no mundo. A da Pfizer, a da Moderna, a da Janssen, a Sputnik, a da Índia, a Coronavac. E quem está nos salvando? A aposta que São Paulo fez, que o Butantan fez na Coronavac. Tem sido um volume maior de vacinas. Mas o Ministério da Saúde teve a proposta da Pfizer que é a vacina que tem o maior índice de imunização dentre todas, uma vacina moderna, baseada no RNA mensageiro, ainda no mês de agosto. E o Ministério da Saúde nem resposta deu quando a Pfizer oferecia 70 milhões de vacinas. Bom, isso é passado. O que é que nós precisamos agora? Nos unirmos todos. Nós só temos um caminho, não temos dois. É manter as medidas higiênicas que nós já estamos tomando e a vacinação. Então nós temos que comprar todas as vacinas que apareceram, a da Índia, a da Rússia, a da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, todas elas, para imunizar rapidamente a nossa população. Porque vergonhosamente, hoje, hoje, o Brasil é o país que tem o maior número de casos do mundo e é o país que tem o maior número de mortes do mundo por Covid. Governador, lutando para trazer mais vacinas, senador Marcelo Castro, aí criticando o Ministério da Saúde, Eliezer Rodrigues, essa questão da imunização da população brasileira ainda segue no olho das discussões políticas, administrativas e de saúde pública? Com certeza, a questão política pesa nesse momento, mas o importante é vermos gestores interessados, não só em desgastar um ao outro, mas em viabilizar a vacinação. O próprio governador Elton Dias tem figurado como representante de governadores do Brasil pelo Fórum, pelo Consórcio Nordeste, nesta luta pela vacinação, aí o senador Marcelo Castro. Semana passada acompanhamos aqui o deputado federal Flávio Nogueira, cobrando a mesma coordenação nacional neste plano de imunização. Então, é que haja realmente uma coincidência nesse sentido. O senador Ciro Nogueira também recentemente comemorou a autorização para a compra de 100 milhões de doses da vacina para serem distribuídas ao longo dos próximos meses aqui no Brasil. O fato é que também precisamos esperar que os laboratórios respondam a essa demanda, respondam efetivamente e que a coordenação política funcione no sentido de receber as doses e distribuir uma logística segura e eficiente à população. A pandemia do novo coronavírus sempre foi bastante politizada, Eliezer Rodrigues. Nós estamos acompanhando desde o início que esta grande crise sanitária chegou aqui ao nosso país, explodiu no mundo, chegou ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade. Nós observamos realmente essa politização da pandemia, da gestão da pandemia do novo coronavírus. Mas ontem nós tivemos aqui no Brasil uma notícia que realmente contribuiu para se aquecer esse debate político em nosso país como um todo. Foi devolvido, na realidade, os direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu queria saber, Eliezer, como é que você acompanha, como é que você analisa esta notícia nesse cenário tão delicado que nós estamos vivenciando? Uma desidratação clara política de Jair Bolsonaro, mas também nós temos Luiz Inácio Lula da Silva voltando em um contexto em que também não é tão bem avaliado. Temos um sentimento antipetismo, anti-esquerda, muito bem ramificado no Brasil. Como é que você avalia este fato político? Concordo com o seu pensamento da polarização, uma polarização que se aprofunda ainda mais. E acredito que esse seja um dos objetivos exatamente de vários grupos políticos. Se minar a possibilidade de outras candidaturas, de uma terceira via, de uma quarta via, podemos citar aqui uma série de nomes que têm aparecido como pretensos candidatos, como o governador de São Paulo, João Dória, o ex-candidato Ciro Gomes também, o próprio ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que na minha opinião é um dos mais atingidos por esse processo. Primeiro, o presidente Bolsonaro acaba com a força-tarefa da Lava Jato. Agora, o Supremo, ele tem uma decisão que praticamente anula os efeitos, toda a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, ou seja, ele vai sendo apagado, escanteado, descredibilizado. E hoje, o ministro Gilmar Mendes coloca em pauta a suspeição. A suspeição do ex-juiz Sérgio Moro vai ser julgada se ele foi parcial ou imparcial na condução da Operação Lava Jato. Então, o próprio presidente da Câmara também atacou o ex-juiz Sérgio Moro nessa decisão. Enfim, várias forças aí que acabam concentrando realmente a polarização que nunca deixou de existir. Esquerda e direita, como expoente da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, como expoente da direita, Jair Messias Bolsonaro. Então, essa deve ser a tendência e muda o foco da discussão. Estávamos falando de pandemia, o governo muito atacado, agora entra esse outro assunto. Ou seja, há um desvio de foco nesse momento também. A pandemia não pode ser esquecida. Não podemos só falar de eleição. E, de toda forma, um efeito político. Para a esquerda, comemoração. Para a direita, incompreensão. Em alguns casos, até, revolta. O fato é que devemos considerar que cada eleição tem suas características, tem seu cenário. Não é momento de cantar vitória ou de decretar derrota. 2022 vai ter o seu cenário próprio, a sua conjuntura própria. Não é simplesmente replicar o passado. É preciso ter cautela e, de fato, realmente reconhecer todos esses atores políticos. E, como cidadão, ter um senso crítico. É de realmente analisar quem são essas pessoas, o histórico, as propostas que virão a ser apresentadas no próximo ano. Elias, no bloco passado eu conversava com o cientista político Robert Bandeira e justamente falávamos sobre essa questão da devolução de direitos políticos a Luiz Inácio Lula da Silva. E um dos pontos bastante emblemáticos que eu acredito que é pertinente se falar no que diz respeito a essas duas personalidades políticas, Jair Messias Bolsonaro e Lula, diz respeito aos fiéis seguidores de cada um deles. Nós não estamos diante de eleitores. Estamos diante de pessoas que realmente colocam Lula e Jair Bolsonaro em outro patamar. Eu vejo isso como uma série de preocupação porque estamos vivenciando, se diz muito nas redes sociais, 2020.1. Porque não se acredita que 2021 começou de fato porque ainda estamos vivenciando as mesmas tretas, entre aspas, do ano passado causadas, é claro, pela pandemia do novo coronavírus. Mas, para mim, eu acredito que realmente o sentimento de 2022, quando formos tratar sobre a sucessão ou continuidade de Jair Messias Bolsonaro no Palácio de Planalto vai ter um gosto de 2018, ponto 1 ou ponto 2. Porque realmente é o que nós vamos ver acontecendo na prática. Um resgate daquele sentimento de polarização esquerda-direita, bem, mal, Lula, Jair Messias Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. Eu acredito que realmente as próximas eleições presidenciais estarão marcadas por esse sentimento de forte devoção a Lula, que é Bolsonaro. Sem dúvida, Lívio Galeno, esse sentimento de polarização, de ter que ser de um lado, ter que ser do outro, ainda é muito forte, ainda prevalece. E isso, claro, tem seus efeitos políticos e econômicos. Então, o momento realmente não pode abrir espaço para emoção, para assodamento. Difícil. Mas que tudo, tudo na medida, no esforço do possível, seja tratado com equilíbrio, com parcimônia, para que os principais e os problemas prioritários não sejam esquecidos nesse momento. Eleza, obrigado. Vamos ter muito tempo ainda para debater esse assunto e, é claro, as consequências no cenário político nacional e internacional. Por hoje é só. Boa tarde. Boa tarde. Até amanhã. Política do dia. 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 Obrigado.